Muita tática, acho que faltou um pouquinho de bala, talvez ansiedade, nervosismo, você vendo de fora, o que você acha que foi? Cara, eu vi algumas situações que faltou bala, todo mundo teve uma oportunidade de garantir uma kill e não garantiu. Não vou citar individualmente ninguém, porque aconteceu com todo mundo, foi geral. Acho que talvez o arte estava bem. É engraçado, porque a gente tem jogadores muito potentes individualmente, então acontecer isso é até novidade. Então a única coisa que eu posso colocar como responsabilidade é um pouco da pressão, porque não tem muito o que falar. A gente tem jogadores que tem um perfil e capacidade de lidar com esse tipo de situação muito bem e a gente não conseguiu. Faz parte, agora a gente tem que... Eu já escutei algum deles falando, pô, foi mal minha, eu tinha que ter segurado, eu tinha que ter matado, faltou eu. Então os caras sabem disso, só que a dor está aí. Você acha que essa falta também, faltou bala em algumas situações, é mais esse nervosismo de ter um estilo novo de jogo? Talvez seja isso ou mais nervosismo de uma estreia, de uma line nova e tal? Dá a impressão que é porque, pô, é um estilo, porque os cinco jogadores são experientes, pô. Né? Cara, é difícil acertar, né, nesse sentido, exatamente qual o tipo de pressão que foi ali, que faltou. Mas, sem dúvida nenhuma, não foi só por causa do estilo. Eu não senti que foi só o estilo, eu acho que a gente veio treinando muito bem nessa situação. O Fallen organiza muito bem o time, ele tem controle, ao mesmo tempo deixa muito aberto para os caras fazendo o que eles têm capacidade de fazer. Acho que não clicou, né? Não clicou, a gente realmente teve momentos que não clicou. É isso aí. É isso. Vem, professor. Vai lá. Valeu. Valeu. E aí, Zé? E aí? Professor. Fala aí. O que aconteceu aí? Precisas de novas skins? Regista-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria, em alguns cliques. Coloca o Promo Cold e obtém um bônus. Link na descrição do vídeo. Go, go, go. Nice shot. Porra, o que aconteceu? Aconteceu um desastre. Estou brincando, caralho. Infelizmente, não... Tivemos o jogo da Inferno na mão ali, né? 15 e 13 para frente, dava para a gente ter fechado. Acho que a gente... Teve um jogo difícil, né? Fala algumas falhas individuais. Duas minhas, inclusive, no começo do CT, que deixou o jogo mais difícil. E aí, depois, pelo menos na minha perspectiva, né? Tive dois rounds legais. Teve o que eu deixei o cara passar com a C4 e tal. Foi bem bacana. Teve o round também que eu lembrei de uma preparação da Imperial. Eles têm uma taxa que eles molopavam a boca do corner da banana e eles correm nela. É um negócio meio doido. E eu lembrei. Eu estava desde a preparação falando o que eles iam fazer. E essa eu estava bem, acertei. Então, assim, teve o começo de half de CT. Eu dei uma falhada ali individualmente. Depois, no final, o half de CT deu para ajudar com esses dois rounds. E aí, o TR, a gente foi convincente, né, cara? Foi indo, foi indo, foi indo. Acho que lá para o 13x11, eles começaram a ganhar bem as brigas da banana. Duas vezes consecutivas. Um pouco de azar. Teve uma que o KS foi para o domínio. Eles jogaram duas Hs de imediato. Deixou ele com 20 HP. Coisas que, quando bate certinho, fica difícil. E no 15x13 para frente, a gente tinha o jogo ali. Mas a gente não soube pressionar o cara da B o suficiente para tirar as granadas dele. E aí, ficamos no 35x15 para frente. A Cal teria que ter sido outra. Rolou ali alguma comunicação do time de fazer o Zé que B. Eu teria que ter abortado para talvez ter uma chance melhor, né? Mas aí estava uma situação difícil já por ter errado. E aí, no overtime, também começou um clash um pouquinho ali de o que a gente podia fazer. Faltou um pouco de calma. Time novo é isso daí, né? Tem muitas ideias diferentes. Tem muita gente querendo ajudar. Tem muita gente que acha, que sabe ali no momento do jogo como vencer. E, assim, o meu estilo de passar taxa, de jogar, é realmente essa colaboração, né? Não é uma coisa de só do jeito que vai ser. Porque isso tira muito a participação do jogador, né? Então, a gente vai ao pouco se encontrando nesse equilíbrio. Overpass, a gente vinha jogando bem. Assim como na Imperial, a gente vinha jogando bem overpass aqui na FURIA. Mesmo com pouco tempo de treino, a gente já conseguiu fazer uns mapas legais. Foi por pouquíssimo mesmo que a gente não fez mais ponto de TR. A gente ficou ali com só 5, mas sim o pistol. E a gente poderia ter feito um 7, 8, onde ficou vários 2x2 que não saíram, né? E aí, o CT no overpass, o pessoal deles estava bem. Eles estavam ganhando as brigas. A gente teve algumas chances, mas aí não clicou mesmo esse CT. Não estava muito bacana. E agora a gente vai continuar os treinamentos, né? Porque foram 20 dias só de time ainda, praticamente. O primeiro campeonato não foi como a gente queria. A gente queria ter ganhado essa vaga. Mas não tem tempo para lamentar, né? Já montei times muitas vezes. Já teve time que a gente tomou 16x0. E, na sequência, a gente estava lá, chegando em final, logo depois. A gente sabe da capacidade que tem. Sabe que não estamos jogando perto do que a gente pode jogar. A gente vem treinando melhor. Mas é só o campeonato que pode dar esse momento de tensão. Você perceber que, durante a tensão, muitas vezes a gente vai fazer alguma estratégia que é bem sincronizada. E rola ali um pouco de afobação para fazer as granadas. E isso meio que estraga os times. Então, no campeonato, essas coisas aparecem. A gente pode falar sobre elas e ir arrumando para que a gente tenha mais efeito depois. Estou feliz para caráter jogando com os caras. Jogam muito bem. Muito gostoso. O clima é super bom. Ninguém para baixo. Ninguém derruba o companheiro, sabe? É gostoso de jogar. Então, muito triste com a derrota, obviamente. Mas cabeça erguida, porque a gente vai voltar mais forte. Já já tem campeonato lá na Arábia, se não me engano. Falta pouco tempo. E depois tem mais um campeão ainda. Eu ia falar isso. Dia 18 agora, acho que é dia 16 ou 18, né? Dia 16. Dia 16. Aí vocês já saem aqui. Amanhã já voltam para a Malta para treinar? É esse o planejamento? Acho que o pessoal está vendo se a gente fica treinando aqui ou se volta para a Malta. Mas sim, a gente já volta e continua no bootcamp aqui para a gente ir arrumando as coisas que apareceram agora com esse campeonato. E já jogar esse da Arábia, que vai ser um super campeão também. E depois tem um terceiro campeonato ainda antes da gente fazer uma pausinha. Acho que é isso, Fallen. Embora todo mundo queria ver você jogar na Fulham, embora o resultado não foi tão bom, acho que é da hora continuar aí e bola para frente, né? É isso aí. Valeu demais para você que está torcendo aí, galera. Sei que a gente está naquela vontade de ir super bem. Quem que não está? Está todo mundo aqui tentando. A gente é um time que tem que encarar a realidade, né? Um time novo, a gente não sabe se vai clicar. Putz, se de repente é o melhor time do mundo de primeira, as chances são muito baixas, né? É igual ganhar na Mega Sena. Você não precisa de trabalho, né? Não dá para desminosprezar o fator trabalho e o fator tempo. Eles importam muito no competitivo. Então a gente vai continuar trabalhando firme. O grupo trabalha bem. Está gostando para caramba de trabalhar com o Guerri também. Acho que ele é super inteligente. Ele assiste super bem os treinos. Ele anota as coisas que estão acontecendo. Ele tem sempre inputs legais. Então com essa metodologia de trabalho, do que eu conheço, costuma vir com bons frutos, né? Então é dar tempo ao tempo e continuar trabalhando duro, sem perder aí a animação. É isso. Valeu, professor. Obrigado, boa sorte. Obrigado, Faren. Obrigado aí, rapaziada. Obrigado a torcida, hein? Obrigado, Dão, pelo suporte. Estamos juntos. Já tem outro. Foi mal aí não conseguir fazer os resultados que vocês esperavam. A gente também queria mais, mas faz parte. Estamos juntos, Monsara. Valeu. Valeu, Farenzão. Valeu, Farenzão.